Muito bem, já estamos de volta com o nosso parceiro aqui, o Zé Roberto. E para você que vai organizar o seu evento, quer fazer um show para os amigos, quer fazer a confraternização da sua empresa, você tem que levar esse talento oriência, você tem que dar valor nos nossos artistas aqui do município. A gente acaba pagando tão caro para trazer os artistas de fora, para estar cantando aqui na nossa cidade, nos eventos. Então agora chegou o momento, chegou a hora de darmos valor para aquilo que nós temos aqui em casa. Cultura é música sertaneja, música sertaneja é cultura e a gente tem que dar valor mesmo. Então está aparecendo aí o telefone do Zé Roberto, para você estar levando ele para animar as suas festas. Vou só falar o primeiro telefone dele aqui, que são vários. 014, para você que está nos acompanhando também pela internet da região, 014-996-688505, o site do Zé, as redes sociais estão aparecendo no vídeo neste momento. Para você, pessoal que curte o Facebook, vamos curtir a página do nosso parceiro aqui. Zé, fé, religião, música sertaneja sempre caminharam de mão dada. O que você fala para mim é da importância da fé, da religião na sua vida profissional e espiritual. A fé é a base de tudo, né? Deus é a base de tudo. Deus em primeiro lugar. Então eu sempre coloquei, em todos os projetos que eu fiz, até hoje eu coloquei Deus na frente. Porque muito com Ele, né? Então, e nada sem Ele. E Ele vem me abençoando. Eu só tenho a agradecer, uma gratidão muito grande por Ele, por Jesus e pela minha mãezinha. Bacana. Muitas pessoas acabam perdendo os seus momentos, os seus dias, reclamando da vida, se lamentando por aquilo que não teve e acabam perdendo um tempo muito precioso, né? O relógio não volta, não é retroativo. O dia de hoje que você perdeu, não fez nada para melhorar a sua vida, não volta mais. Você perdeu esse dia. E cada dia que a gente vive é um dia a menos que a gente tem para viver, né? Com certeza. Então, o que você faz quando você acorda de manhã para estar fazendo algo para proporcionar para você um futuro melhor? A primeira coisa que eu faço é correr atrás de show, né? Então, as primeiras horas do dia é destinada a isso. Aí eu tenho que responder minhas redes sociais. É mesmo que responde o pessoal lá? Eu sou eu mesmo. Porque 90% dos shows que eu fecho hoje é através de rede social. E 10% é telefone. Bacana. Então, a rede social tem um papel muito fundamental. do meu trabalho hoje. Então, eu gosto de estar em contato com a turma. Bom, você que está acompanhando aí em casa, o Zé, como ele falou no início do programa, ele fez um clipe super bacana. Quem que é que produziu para você o seu clipe? Foi o Adriano Carvalho. O malinha lá, o barrigudinho? Brincadeira, Adriano é meu amigo. Adriano, é brincadeira, tá? Desconto naquele serviço lá que você vai fazer para mim e fica cegado, tá? Ele trabalhou bem ali. Trabalhou bem. Ele, rapaz do céu, ele foi, ele idealizou um projeto. E idealizou meu sonho, que era ter um clipe que eu nunca tive. E pôs no papel e fez. E saiu. Quanto tempo demorou para fazer o clipe, o Zé? Nós demoramos média de, foi acho que uns dois dias de gravação. De lugares diferentes, né? Porque a gente gravou em quatro. Quais foram os locais que você escolheu para estar gravando o seu clipe? A primeira foi, posso falar? Foi de verdade. Foi lá na Chique, lá. É mesmo? É. Legal. A primeira, vamos votar, né? Então, a primeira parte do clipe foi gravada na Chique. Lá tinha uns móveis bem chiques lá, então a gente aproveitou. Ah, aquela cama que você parece dormir lá. É, a mãozinha para o lado, assim. Entendi, bacana. Mas dá um abraço para o pessoal da Chique, que você deu espaço para o Zé estar gravando esse clipe. É isso aí mesmo, tem que estar apoiando o nosso povo aqui. Aí, a segunda parte foi no teatro, o início foi no teatro. O primeiro local que a gente gravou foi no teatro. Quis aproveitar aquele, o que ele... O clima. É, o clima do teatro. Ficou bacana. É. E gravamos atrás ali da FATEC, no terreno, nos eucaliptos. Então, vamos parar de bate-papo aqui, vamos curtir então o clipe aqui no Canal Sam. Rola aí. Me diz o que te causa tanta insegurança. Me diz, estou perdendo minhas esperanças de ser feliz. Tá muito diferente do que era antes. Mentiras. O que não existia entre a gente agora é rotina. Não somos confidentes um do outro, nem vivemos a mesma vida. Aos poucos nosso amor se desfazendo e nada fez pra evitar o fim. Qual é o seu palpite? Qual é o seu palpite pra não acabar? Estou no meu limite, você também está. Por mais que seja triste. Te tem o que dizer, tem o que dizer, trocou o nosso amor por um simples prazer. A sua independência só te abastou nesse coração que sempre te amou. Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz. Qual é o seu palpite? Qual é o seu palpite pra não acabar? Estou no meu limite, estou no meu limite, você também está. Por mais que seja triste, tenho o que dizer. A sua independência só te abastou nesse coração que sempre te amou. Me diz, me diz, me diz, me diz. Legal, gostei do clipe, eu já tinha visto um outro dia no escritório nosso lá, teve um parceiro que ligou no canal, ele é dono do canal da TV também, ligou lá pra gente estar acompanhando, era você que estava aparecendo naquele momento. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que Deus continue abençoando você sempre. Se você tem algum parceiro, alguém que te ajuda aqui na cidade, pode ficar à vontade de utilizar esse espaço pra estar divulgando. Aqui em Ourinhos, o único parceiro que eu tenho, desde quando eu iniciei, que é o RA Cabeleireiros, que eles cuidam da parte do visual. Dão um trato nesse topete. É, dão um trato no topete. O cabelo dele é ruim, tá? É igual o meu, assim, é porque o cara lá é bom. Como é que é o nome do seu cabeleireiro? Rodrigo e Alex. Ê, Rodrigo. Mandar um abraço pra ele lá. Rodrigo tem bastante história também, né, Rodrigo? Então, toda vez que você dá um tapa no visual, o Rodrigo, a equipe toda lá, tá? Coisa da cabeleireira, da sobrancelha também, ó. Não tem vergonha de falar que eu faço sobrancelha, não. Eu também entendi a fazer isso, mas dói pra caramba. Não, dói. Pensa no que acha que dói. Eu resolvi ficar assim mesmo. Não dá certo, não. Nasceu torto, vai ficar torto mesmo. Mas é, pra quem tá começando agora, comprou o violãozinho, tá querendo aprender a tocar violão, quais são as dicas que você teria, já com seus nove anos aí de profissão, teria pra estar passando? Perseverança, persistência e paciência. Muita paciência. Então, no meu caso, na minha profissão, já é o seguinte. Você não quer fazer nada? Inventa ser doutor. Eu comecei assim, até hoje, até hoje estamos nessa. Brincadeira. José, eu queria te agradecer. Eu agradeço mais você. Dizer que é um prazer sempre estar valorizando, né, os artistas da nossa cidade, todos, em todas as rádios, não tenho vergonha nem muito de falar, todas as rádios que eu trabalhei na minha vida, eu sempre, mesmo contra gosto, algumas vezes, de donos e rádios e tal, eu sempre procurei tocar aquilo que era da cidade onde eu estava. Inclusive, aqui em Orinhos, entendeu? Então, quando eu tava na rádio, eu tocava Zé Roberto, eu não tenho vergonha nem de falar que eu tocava Carlos e André, eu tocava Célio Serginho, Nédson e Edson, Jair Supercap. Eu acho que num programa de duas, três horas, você tirar lá dez minutos, cada hora lá pra você estar tocando, valorizando aquilo que é seu, aquilo que é do município não vai doer em ninguém, né? E outro detalhe muito grande, depois que o artista se estoura e todo mundo fica amigo, é difícil ser amigo das mãos quando tá começando. Quando tá começando. E eu acredito que todos os artistas são gratos, todos têm uma gratidão muito grande por essa atitude sua. Eu acho que a música passa pela vida da gente, a profissão, o teu carro, o teu dinheiro, mas as amizades, né, ficam. A amizade é pra sempre. E é nos momentos difíceis que você realmente descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Eu gostaria que você aproveitasse esse finalzinho de programa pra tá mandando seu beijo especial pros nossos telespectadores, o pessoal que tá em casa. Gente, é um prazer estar aqui cantando pra vocês hoje. Foi um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, Neno. Queria mandar um beijo no coração de cada um de vocês que estão assistindo aqui no canal Sam. Obrigado, queria agradecer ao Samuel também, né? Pela oportunidade, é o patrão, né? Agradecer pela oportunidade de estar aparecendo aqui no seu canal. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijo. Bom, pra você que tá nos acompanhando em casa, daqui a pouquinho tem os três clipes da semana pra você. Não sai daí, não.